Quase 11 horas, vai virar o relógio, virou 11 horas em ponto, 1 hora e 40 de muita informação, muita notícia, contando com a sua participação, você que está aí do outro lado, fica ligado, se liga com a gente, que a gente está aqui esperando pela sua ligação, 3307-3951 e 3307-3952 são os nossos telefones para contato, nosso WhatsApp também está ligado com você que está aí do outro lado, 99153-7959, eu quero mandar um beijo muito especial para o seu Cândido, que está assistindo a gente agora no programa da Comunidade, beijo peixinho, coração explode, óbvio, não tem como ser diferente, galera, vamos lá! Um grande beijo para o seu Cândido, que não perde um programa da Comunidade, né seu Cândido? Você que está aí do outro lado, que manda sua foto, manda seu vídeo pelo nosso WhatsApp, 99153-7959, tem vídeo aqui, adoro quando tem vídeo, você pode mandar o vídeo do seu filho, pode mandar o vídeo da sua filha, mostra um talento que ele tenha, a gente está aqui para poder ouvir você, são dois vídeos, o Josemar está me dizendo aqui, o nosso organizer Miria, não sei nem de onde que arrumei isso, primeiro a Evelyn Cristina lá do Japiim, e a Sara e o Jonas lá do Nova Conquista, na sequência, primeiro a Evelyn, coloca a Evelyn para mim. Ex-Marcel Asmar, adora o programa. Programa. Bom dia, faça, está assistindo o programa com meu irmão. Põe de novo aí a Sara, põe a Sara de novo. Desde o Marcel Asmar, adora o programa. Programa. Bom dia, faça, está assistindo o programa com meu irmão. Ele não estava querendo ver o programa não, Sara, mas vai ganhar beijo a si mesmo. Um grande beijo para todo mundo que não perde um dia de programa da comunidade. Vamos falar do agora premiado, diretor? Diz aí, diretor, o que vem? 3307-3951-3307-3952, são os nossos telefones. Será que dá para ir? Dá para ir, Carlinhos? Dá para ir? Dá para ir. Espera aí, que eu vou só daqui a pouco. Não, não dá porque a outra não está aqui ligada aqui, para poder mostrar aqui e tal. Fico só na 2, estava dizendo que era para ficar só na 2, viu, Carlinhos? 9-9-1-5-3-7-9-59, são os nossos telefones para contato, o nosso WhatsApp, você que está aí do outro lado. 11 horas e 2 minutinhos. Vem aqui comigo. Esse cabelo hoje, olha. Olha esse rabo. O agora premiado está Must Have Mask Especial. Nós temos dois prêmios para os papais em comemoração a essa data tão importante que é o Dia dos Pais. Nós temos aqui, olha, para dar aquela garibada no visual do seu papito, Carol Beauty Center. O seu pai sai com um corte renovado. Olha, ninguém nem corta o cabelo por enquanto, tá? Deixa para cortar lá na Carol Beauty Center. Carol Beauty Center vai te oferecer aí um super corte e fazer as unhas da mão, fazer as unhas do pé. Roda o VT aí da Carol. Salão de Beleza Carol Beauty Center, onde você transforma o seu visual. Trabalhamos com serviços de cabelos em geral, feminino e masculino. Manicure e pedicure, designers de sobrancelhas, maquiagem e muito mais. Aceitamos todos os cartões de crédito. Uma equipe capacitada espera por você. Porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Carol Beauty Center, conjunto João Bosco, São José e Galeria Carrefour, Ponta Negra. 32390515 e 3343009. E não acaba aí não, nós temos também a Reverso. Vou falar nisso, um grande beijo para a Carol Nascimento, que é responsável pela Carol Beauty Center. Nós temos também a Reverso, que é a Lene Nascimento, que está à frente. E nós temos aqui um kit da Reverso. Você que não sabe o que vai dar para o seu papito, vai lá na Reverso e adquire um super kit. Vários kits. Esse kit aqui tem uma calça, uma camisa e um chaveiro com uma canetinha e um porta-cartões para o seu pai ficar bem estiloso. Não, eu estou vendo aqui um porta-cartões. É um porta-cartõezinhos. Então você que está do outro lado, lá na Reverso, você encontra vários kits. Lá na Reverso, você encontra roupa masculina e feminina. Mas como está na época dos papitos, vai lá e compra uma roupa bem maneira para o seu pai. Tem lá na Grande Circular e no shopping, no iShopping São José. Lene Nascimento faz todo aquele atendimento especial e escolhe para você a roupa que melhor cai bem, tá? A Carol Beauty Center fica lá no Conjunto Senador João Bosco, ao lado do shopping São José, na rua... Rua G, Rua Q. Toda vez eu troco a rua da Carol Beauty Center, né? Mas fica lá na rua paralela ao iShopping São José. Não tem erro. É só procurar lá a Carol Beauty Center. Ok? E olha só, gente. Lá no HiperDB da Ponta Negra, também tem Carol Beauty Center. Então fica ligado aí nos interesses da Carol Beauty Center. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, o telefone na tela está ali da Carol Beauty Center, tá, minha gente? E vamos falar agora da Reverso? Tem VTzinho da Reverso também, né? Roda aí o VT da Reverso. Tendência, estilo, atitude. Na loja Reverso 92, você encontra looks masculinos e femininos das melhores marcas do Eixo Rio e São Paulo. São camisas, blusas, vestidos para você se vestir com bom gosto e surpreender. Calças, jeans a partir de R$ 59,00 e mais, o melhor atendimento. E para participar tem que mandar foto do seu pai e dizer por que ele merece ganhar esse super presentão da Carol Beauty Center e da Reverso. Gente, a foto tem que ser criativa, tá? Negócio de fotinha de parzinho, não dá. Inventa alguma coisa aí, mas o Tiago estava dizendo que ia se vestir de bailarina junto com a filha. Porque não basta ser pai, tem que participar. O Ivan botou uma camisa do Oler, porque era aniversário de Frozen lá da Marina. E o Ivan colocou uma camisa. Então se veste de Oler, dá um jeito aí, tá? Hã? Esse ano ele vai estar de Tritã, que é da Pequena Sereia. E o Tritã é o rei, né? Não é o príncipe? É o pai da Ariel. E ele vai estar de Tritã, eu quero só ver. O Tritã é louro ou é moreno, hein? É louro, mas ele comprou uma peruca. O que importa é que ele vai ser um preto louro. É isso que importa. E o Olaf era branco, mas ele estava queimado no dia do aniversário da Karina, da Marina. Vamos lá, minha gente, são 11 horas e 6 minutos. Vamos trazer para você os destaques do nosso programa de hoje. Fica ligado porque, olha, hoje a gente traz uma série de notícias da nossa ronda policial. A primeira delas vem lá do Careiro. Quase uma tonelada e meia de drogas são apreendidas no município do Careiro. O valor da droga chega a 11 milhões e 500 mil reais. Um homem foi preso. Mais de 11 milhões. 11 milhões e 500 mil reais. Essa é a notícia que a gente traz lá do Careiro. Não para por aí, não. Em Novo Airão, olha só o que a gente traz para você, presos, serram a grade da cela onde estavam e fogem por uma Tereza. Tereza é isso aí, olha. É uma corda feita com lençóis e redes. Foi com a ajuda dessa Tereza, que é chamada aí de Tereza, porque é uma corda de lençóis e rede, no caso desse, nesse caso aí. Eles acabaram fugindo. É a segunda, essa tentativa de fuga foi uma tentativa que deu bem sucedida, porque eles acabaram fugindo mesmo. E em Iranduba teve um outro caso, mas foi frustrado, que deu uma confusão danada lá na delegacia de Iranduba. Saímos lá de Novo Airão, vamos para Manacapuru. O corpo de um homem é encontrado com pés e mãos amarrados e sem roupa. Segundo a polícia, a esposa dele, que está desaparecida, é a principal suspeita. Olha só que situação. A polícia procura a esposa dele, que vai informar, dar informações sobre esse caso. Ela devia estar lá, né? Mas não. Sumiu a esposa dele e a polícia, até o momento, considera a esposa desse homem, Romeu Moreira, como a principal suspeita. Não acaba por aí, não. A gente volta aqui para a capital e traz informações, porque as lojas do centro da cidade amargam prejuízos por causa da falta de segurança. Presta atenção nisso. Como se não bastasse a crise econômica, as lojas da cidade estão amargando prejuízos por causa da crise. Muda de assunto. Nem só de polícia vive o nosso agora. Nós temos esporte também. Você que está aí do outro lado, ligado conosco, tem notícias hoje de esporte com o Emir Fadu. Fica ligado no quadro Pódio, que tem toda segunda e quinta aqui no programa. O William já está lá fora, que é um comentarista do quadro também. E daqui a pouco a gente vai ter pódio aqui. Essas e outras notícias você acompanha agora no programa da Comunidade, que já está no ar. Você que está acompanhando o programa da Comunidade, a gente vai trazer informações sobre o Magno Mafra. É um policial militar acusado de um homicídio que aconteceu no fim de semana mais violento aqui na capital que aconteceu no ano passado. Ele foi ouvido durante uma audiência de instrução e julgamento lá no fórum Enoque Reis. E quem vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela é a Priscila Mello. O juiz Mauro Antoni, que foi quem ouviu o homem, acha que ele não tem nenhum entendimento, pensa que ele não tem nenhum envolvimento com todos aqueles outros policiais. Mais de 18 que estão presos por causa desse fim de semana extremamente violento, onde aconteceu várias mortes. Vamos trazer as informações com a Priscila Mello na tela. O soldado da polícia militar, Magno Azevedo Mafra, é acusado de assassinar Henrique dos Santos Nascimento em julho do ano passado, no Parque São Pedro, zona norte da capital. Essa foi a segunda audiência desse caso e uma testemunha de acusação sigilosa era esperada. Na primeira vez ela não foi depor porque estava com medo e até viajou para outro município. E hoje ela estava ausente mais uma vez. Agora o tribunal decidiu que não vai mais esperar pelo depoimento dela. Três testemunhas de defesa foram ouvidas. Bem, essa audiência foi para a gente encerrar a instrução. Na audiência passada ficou faltando uma testemunha que não compareceu, testemunha rolada pelo Ministério Público. E hoje novamente ela não compareceu. O MP achou por bem desistir dessa testemunha e nós ouvimos três testemunhas de defesa. Sobre o fim de semana que foi considerado o mais sangrento aqui na capital, foram 34 mortes. E segundo o juiz, o caso do policial militar Magno Mafra pode não ter envolvimento com essa série de homicídios. Olha, ele veio naquele inquérito que apurava as mortes, né? Só que pelo que eu pude verificar, esse fato não tem relação com aqueles 18 réus que estão sendo julgados no outro processo. Entendeu? Eu não encontrei relação nenhuma. Mas como ele veio junto com o inquérito, ele entrou nesse núcleo. Se tudo ocorrer bem, novas audiências devem acontecer até o final deste ano. E até amanhã o juiz deve decidir se o Magno Mafra vai a júri para ser julgado. A audiência de instrução e julgamento aconteceu ontem. A Priscila Mello foi lá para poder conferir e trazer essas informações. Na realidade, o juiz Mauro Antônio decidiu ontem mesmo que esse policial Magno Mafra vai responder a um processo por homicídio doloso na vara do tribunal do júri. Só que ele foi beneficiado com uma liberdade provisória e vai ser monitorado pela justiça. Mas ele aí, num primeiro momento, já se disse, segundo o entendimento, segundo os fatos que foram apurados no processo, durante o processo, o juiz Mauro Antônio já entendeu que ele não tem nenhum envolvimento com esse fim de semana sangrento. Se eu não me engano, nesse fim de semana aí, que todo mundo, e que até hoje a gente lembra muito bem desse caso, foram mais de 24 mortes. Muitas mortes e com o suspeito de envolvimento de pelo menos 18 policiais militares que estão respondendo também a um processo por causa desse fim de semana. São 11 horas e 13 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Já tem foto aí, já? Tem foto do nosso WhatsApp 99153-7959. E o nosso organizer, Miria, o Josemar, já preparou tudo pra você que está aí do outro lado. A gente vai pra um rápido intervalo e volta já já. Mas não sai daí não, porque daqui a pouco a gente está aqui de volta. A gente vai pra um rápido intervalo e volta já. A gente vai pra um rápido intervalo e volta já. A gente vai pra um rápido intervalo e volta já.